Conta aquela história que você contou na confraria lá, que eu morri de rir, do alto-falante, cara. Como é que foi essa história? Porra, é do baú da louça isso aí, porra. Porra, do baú do Pedro Rizzo, conta aí, conta aí. Então, eu fui estar contra o Marcoma, né? Marcoma é tricampeão da UFC já, já era campeãozão. E aí a preocupação, né? Eu treinei guarda pra cacete e, na época, era um round de 15 minutos e duas prorrogações de três. Não tinha round de cinco, né? E aí a preocupação, a gente ia lutar no... A gente lutou em New Jersey. Ah, esqueci o nome da cidade. Pô, a cidade festa pra caramba. Então, tava lotado. Aí a preocupação é o seguinte, falou, Pedro, se tu cai por baixo... O Beto Leitão falando, pô, vou gritar pra você, né? Porra, match é boa, match é boa, tá? Pela virilha, a gente tinha treinado bastante. Tinha visto que o Marcoma, ele usava o ground and power, ele batia só com a mão direita, não batia com a mão esquerda. E aí, tinha o que gritar pra mim naquela gritaria da arena. Eu não ia escutar, pô. É a mesma coisa se tá no Maracanã. O TEC tá do lado do campo. O cara lá do outro lado do campo, o cara, como é que vai dar ordem tática pro cara lá do outro lado? E no futebol coletivo, você dá pro lateral aqui, que passa pro outro, até chegar lá. Na luta, não tem como. Aí o Beto chega, falou assim, pegou a regra e começou a ler a regra. Aí o Beto falou assim, já sei, cara. Aí saiu, falei, vou recorrer o negócio. Eu falei, tá bom. Aí o Beto saiu pra comprar o negócio. Aí o Beto me volta com o megafone, meu irmão. Falei, porra é essa, Beto? Eu li a regra e não fala nada de megafone. Então pode. Eu falei, caralho. Falei, mas como é que a gente vai entrar isso no ringue? Ele falou, não, não, tranquilo. Vou botar embaixo da camisa. Aí ele botou o megafone embaixo da camisa e ficava assim, ó. Aí ele falou, porra, meu irmão, dá pra ver? Eu falei, porra, tá de sacanagem. Falei, enrola na bandeira do Brasil. Quem que eu entrava sempre com a bandeira do Brasil, né? Aí enrola na bandeira do Brasil, entrando com o megafone. E a gente tinha visto que o Corme batia só com a mão direito, que aí o negócio todo, pá. Entramos no ringue. Falei, cara, eu tava treinadinho, fazendo wrestling direto com Antoine. Eu falei, meu irmão, não vou cair, cara. Pô, deu 13 segundos, o Corme entrou, me botou pra baixo. Eu falei, cacete. Aí o Beto começou, a gente tinha marcado uma frase, né? O Beto começou. Marca a direita. Eu falei, beleza. Aí eu lacei a mão direita do Corme. E segurei a cabeça. Aí eu segurei a cabeça. Aí o nego, marca a direita. Marca a direita. Eu falei, beleza. Marquei a direita. Eu falei, pô, beleza. Não vai me bater. E eu fechei a guarda. Pra amarrar a luta, pra luta voltar em pé. O Big John paga a luta e voltar em pé. E o Beto começou. Tá passivo. Volta em pé. Aí o Corme tentando arrancar a mão direita. Aí, nego, marca a direita. Marca. Meu irmão, eu tomei uma cotovelada de esquerda. Na boca. Eu me lembro que expurdiu minha cabeça, bateu no chão do ringue. Um porradão na minha boca. Foi até enxadona depois da luta, né? Eu falei, cara, que porradão. Aí o Beto. A esquerda também. Marca a esquerda também. Vai, porra, agora. O cara não batia só de direita, porra. Aí o Beto falou, caralho. Meu irmão. Meu irmão, mega fone. No mega fone. Ninguém falava nada, não. Não, não tava na regra. Aí no UFC seguinte, eu lutei contra o Trey Tag, mano. Esse aí eu fui. Esse eu fui. Esse que lutou com o Trey Tag. Não, eu fui. Esse até foi o nome da gente conversando lá no golpe do hotel. Aí, meu irmão. Aí eu lembro que na regra tinha. Não é permitido o aparelho eletrônico do Corme. Foi encarregado. Não contou a regra do UFC, meu irmão.